Abraão Mas trazia no coração A promessa de ter um filho Que seria uma grande nação O seu ventre já cansado Por Deus foi recuperado Louvado seja o Deus de Abraão É esse Deus O Deus que a Bíblia nos revela Quanto mais simples a exposição Tanto mais ela se torna bela Grande é nosso Deus O nosso Deus criador Horror incompreensível pelo intelecto Mas revelado pelo seu amor A Bíblia traz outro testemunho Que faz a nossa fé crescer Uma família de três irmãos E um deles veio a falecer Já faziam quatro dias Quando Jesus ali compareceu Mandou tirar a pedra do túmulo Aquilo parecia o cúmulo Chamou o morto e ele reviveu É esse Deus O Deus que a Bíblia nos revela Quanto mais simples a exposição Tanto mais ela se torna bela Grande é nosso Deus Grande é nosso Deus O nosso Deus criador Incomprensível pelo intelecto Mas revelado pelo seu amor Eu não sei qual é o teu problema Qual é o mal que te faz sofrer Pode julgar que tudo está perdido E não há nada que possas fazer Mas o Deus de Abraão O Deus que a Lázaro ressuscitou Pode mudar tudo em sua vida Suas promessas não foram esquecidas Ele é o mesmo e ele não mudou É esse Deus O Deus que a Bíblia nos revela Quanto mais simples a exposição Tanto mais ela se torna bela Grande é nosso Deus O nosso Deus criador Incomprensível pelo intelecto Mais revelado pelo seu amor Incomprensível pelo intelecto Mais revelado pelo seu amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh-oh-oh-o-oh-oh-oh, oh Zukunft Não se esquec Hani jogat em chinos O которую eu amo